Gente, a gente tem um vídeo aqui sério E tipo Peraí, peraí, peraí Pause aí o vídeo, pause aí o vídeo Já tá grudando? Já Pessoal, essas coisas aqui Não é sobre nada Grava esse pedaço de pau Grava isso, Júlia Tô gravando Grava aqui, Júlia Ah, tá Mas eu espero que o pau grudado Qual seria aqui que vai passar um capo daí? E acabou Carreta Então A gente descobriu que tem um negócio aqui com essas patas São eles de uns gatos chamados gatos selvagens Olha aqui, ó Tem umas patas, vamos seguir essas pegadinhas Todo mundo pra cá Ainda tem vindo A gente descobriu que tem alguma coisa a ver com essa pata Essas plantas aqui, ó Tem alguma planta lá só que tá no som Vocês vão conseguir ver Deixa o like nesse vídeo, pelo amor de Deus Tem essa daqui, ó Essa planta aqui, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver Olha, eu vou pegar um pedaço dessa Dessa daqui e vou levar pra sombra Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tinha Essa daqui, ó Essa planta Daqui Então Vamos Ela é estranha, né? Pois é, não Tem raiva em algum lugar Ai, quando a gente vem aqui Calma, pode abrir o vídeo Calma, só procurar aqui que tem um negócio aqui Um negócio por aqui Galera Ele tá Ele vai procurar um negócio aí? Sumiu, pessoal Sumiu, né? Essa é a ele, esse vídeo não é fake Eu tô gravando isso aqui pelo celular Não tem como ser fake Isso aqui Tá batido, Matheus Oh, meu Deus O Mário vai me xingar Oh, meu Deus Ah, tá aqui, tá aqui Achei Ai, galera Olha o que a gente achou, galera Isso é estranho Muito estranho Coisinha assim Esse é um parafuso Parece que enfiaram num cachorro Aquele que morreu aqui, né? Não, agora enterrado um pouquinho Agora a gente vai deixar um pouquinho aparecendo ali Então, pessoal Senão a gente não vai perceber Quando a gente achou isso, Júlia Cadê o papel? Cadê aquele papel lá? O papelzinho daqui Ué, cadê o papelzinho? Ué, cadê o papelzinho? Procura aí, Matheus Pause aí o vídeo Pause aí o vídeo A gente achou esse papel aqui também, ó Aqui, ó Vocês sabem o que significa alguma coisa desse papel aqui? Vocês comentem aí embaixo, pelo amor de Deus Que eu não sei de nada Esse papel, eu li as coisas Vamos ver aqui em cima Que a gente não olhou aqui em cima Eu li aí em cima Olha aí, ó Se alguém não sabe o que significa esse papel aqui Por favor, comenta aí embaixo Pelo amor de Deus Queridos Olha aqui Galera, não parece que mataram um cachorro ali, olha Pois é, né? Parece que eu entrego o quê? Ele pendura um cachorro ali, né? Então, Júlia, guarda isso daqui Bora aqui Olha, peraí, peraí Peraí, rapidinho, 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 rapidinho Ó, tá guardando ele na minha boca Essa é a bolsa da Júlia, tá? Pra quem não conhece, essa é a casa da Júlia Vamos lá na casa da Júlia Aquela lá Os vídeos da Júlia estão muito bons, cara Estão muito melhores do que o meu Então vai lá também Eu fiz um vídeo mostrando minhas coisas Eu fiz um vídeo mostrando minha casa Vamos lá, pessoal Ver o vídeo da Júlia Ver o vídeo da Mimi O Davi também tem um canal, né? É Vai lá ver o canal do Davi também Então vamos lá, né? Começar A gente vai mostrar algumas coisas estranhas que a gente achou aqui Vamos Calma, Aníbal Galera, a gente achou Galera, a gente achou isso aqui estranho aqui Esse nome aqui Pessoal, tem esse negócio aqui também, ó É muito estranho Ele coloca o dedo mesmo A Júlia disse que achou Uma coisa desenhando aqui Então, vamos lá Engraçado que esse nome aqui É igual o meu nome Matheus Eu tô Tipo, quando eu ouvi isso daqui Eu não consegui nem dormir direito Aqui, ó Matheus Vocês conseguiram ouvir ali Ele é bem da hora Esse é o 1 ou é o 1? É o 1, na verdade Pessoal E quando a gente foi lá E voltou Esse saco não tava aqui Não E esse saco de bala aqui também não Pois é, olha aqui Esse saco de bala aqui Esse saco aqui Até esse... Saco de carne E esse saco de balinhas aqui do unicórnio não tava aqui Pois é Não é naquele pé Júlia, Júlia, Júlia Essa madeira saiu Laburou Ela tava ficada no chão Ela tava ficada aqui, ó Pessoal, pessoal Olha isso Vocês viram que esse pedaço de pão aqui Tava ficado? Vem aqui, ó Dá até pra ver o buraco Não tá mais Calma Ali na tela Tá aparecendo o negócio, galera Se vocês for Vendo o negócio Que eu tô vendo Vocês vão Parece que tá uma coisa Seguindo a gente lá Oh, meu Deus Aqui, ó Lá Tem dois dois ali, Laura Olha ali Ali, ó Não É um cachorro É um cachorro Não, olha aqui na câmera Ou Meu Deus Agora vocês viram Aqueiro Isso é muito assustador A gente não vai chegar tão perto Daquela casa Que ela é muito assombrada Isso aqui é a casa da Ni Se vocês não conhecem O canal da Ni É verdade Calma Que isso aqui não tava aqui Na casa da Nicole Esse negócio aqui, ó Olha Sai daí, sai daí Tem que me gravar Não esquece Tem esse negócio aqui De santo Pessoal Vem seu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não acabou ainda É só dos negócios estranhos aí Valeu Tchau